É, tem uma outra perguntinha aqui. Eu estou gestante e fazendo pré-natal. Descobri que estou com sífilis. Ih, que problema, hein? O problema é que tem alergia à penicilina que trata sífilis. O que fazer? É complicado isso. Complicado. Pergunta difícil, né? O que fazer, né? Sendo que o principal remédio para o tratamento da sífilis é a penicilina benzatina. O bezetacil. Eu até falei sobre reação adversa, remédio, agora. Eu vou até complementar, então. É interessante essa sua pergunta. Vamos lá. Primeiro que a gente tem que entender que 90% dos casos de rotulagem de alergia à penicilina, ou seja, você chega num hospital com uma reação na pele, aí você, ah, doutor, tomei aqui a morcicilina, que é uma penicilina sintética, que eu tomei bezetacil, tomei um anti-inflamatório, tomei não sei o quê, tomei tudo junto, que o médico prescreveu, né? Prescreveu vários remédios e estou pintado aqui. Aí você já sai da emergência achando que tem uma alergia à penicilina, né? Então, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade também é o seguinte. Tem casos de viroses que o raste cutâneo, que as lesões cutâneas, que as lesões avermelhadas em alto relevo, tipo urticárias, elas aparecem após o uso da penicilina. Por exemplo, a mononucleose. A mononucleose é um exemplo. O paciente com mononucleose, ele tem uma faringite que é muito característica e que confunde a beça com a infecção bacteriana. Você vê placas assim enormes, esbranquiçadas, pústulas praticamente, nas amígdalas do paciente. E a primeira coisa que o médico pensa é o seguinte. Vou fazer um antibiótico. E qual é o antibiótico mais utilizado? Penicilina. A amoxicilina, que é uma penicilina sintética. O clavulim, o nova amoxi e outras marcas. Então, o que acontece? O médico vai lá e dá o remédio para o paciente, né? Certamente. Só que uma mononucleose, ela é ativada quando você faz uso da penicilina, entendeu? Não assim uma ativação maligna. Não vai fazer nada demais, mas vai pintar o corpo da criança. Ou da criança ou do adulto. E aquele pintar do corpo assusta, né? Ou seja, o paciente, ah, tive uma reação alérgica. Não, não foi. É porque a penicilina, ela junto com a mononucleose, ela cria um ambiente de extravasamento de substâncias vasoativas, mas não numa quantidade que vem a matar o paciente, né? Uma quantidade benigna, onde assusta o paciente, fica com aquela lesão e acha que tem uma alergia, mas isso não é uma alergia. Certamente, se aquele paciente tivesse tomado a penicilina, a amoxicilina, numa condição de não apresentação de mononucleose, não estaria desenvolvendo aquele problema. Entendeu? Então, há situações, realmente, que confundem bastante. O paciente acha que é alérgico àquilo e não é. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se realmente você é alérgico à penicilina. Da onde veio essa ideia de que você é alérgico à penicilina, né? Primeira coisa que precisa ser vista. Da onde veio essa ideia? Aí, como é que você vai ver isso? Não é você próprio que vai ver, né? Buscando no Dr. Google. Você vai ter que buscar um atendimento médico. A gente tem a telemedicina, 21-99-374-2042, mas, se você tiver seu médico de confiança, vai nele, que ele pode também lhe ajudar, tá bom? Muito bem. O médico de confiança, o especialista, foi lá, fez os testes, fez o teste de provocação, fez tudo. Deu positivo. Realmente, você só alérgico à penicilina e tal, tá? Muito bem. Você vai deixar de tratar sífilis por causa disso? Vai acabar causando uma sífilis congênita no seu filho? Perigoso, né? Perigoso porque a sífilis congênita é algo muito triste numa criança. Ela fica com deformidades nos ossos, com problemas relativos ao desenvolvimento estrutural da criança, psíquico também, neurológico, tá? Ou seja, é muito triste uma criança desenvolver sífilis congênita, tá? Então, você tem que tratar, de alguma forma. Então, existe como você tratar isso, você se dessensibilizando à penicilina. Ou seja, você pode fazer o procedimento dessensibilização, acostumar o seu organismo, causar uma tolerância à penicilina para que você fique preparado a usar ela. Quem faz dessensibilização é especialista, tá? E precisa ser feito em unidades de alta complexidade. Não adianta você fazer uma dessensibilização num consultório, por exemplo. Tem que fazer uma clínica de alta complexidade ou hospital. Pelo menos, essa é a nossa conduta do Brasil Sem Alergia. E a minha conduta, eu uso isso como liberdade de expressão, porque eu tenho a liberdade de expressão de achar o que é melhor para o meu paciente. E não estou falando nada de mais, porque eu sei que alguns colegas aqui vão chear. Mas eu não estou pouco me importando, entendeu? Estou pouco me importando se algum colega vai achar mal disso. Eu mando para uma unidade hospitalar, para fazer dentro de uma unidade hospitalar. Você fazer dessensibilização e teste de provocação de medicamento é coisa séria. Não é brincadeira, isso não é brincadeira. Você tem que ter uma unidade muito preparada, uma unidade de atendimento quaternário, com toda a equipe preparada, todo mundo acionado. Caso o paciente desenvolva uma reação anafilática, está lá tudo pronto para tirar o paciente da crise e o paciente sair vivo daquilo, entendeu? Agora, numa clínica de baixa complexidade, como nas clínicas do Brasil Sem Alergia, isso não é possível. Então, por isso que a gente não faz. Nós somos clínicas de baixa complexidade. A gente resolve 95% dos casos. Ou seja, a gente resolve quase tudo. Mas 5%, a gente entende as nossas limitações. Então, essa é a minha forma de entender e eu tenho essa liberdade de falar isso. E vou falar, se for para salvar uma vida, eu vou falar. Então, o que acontece? Fez o diagnóstico numa clínica de alta complexidade ou no hospital, fez o diagnóstico, faz a dessensibilização. Desensibilizando com todo o equipamento, com toda a segurança, aí você pode fazer, então, o Bezetacil, entendeu? Sem problema. E você pode evitar uma sífilis congênita no seu filho. Tá bom? Então, é por aí. Eu te dei o caminho das pedras. Eu te dei as ferramentas de entendimento para que você busque imediatamente. E também te alertei para você não deixar isso sem tratamento. Ele vai desenvolver uma sífilis congênita. A chance é muito grande. E você vai se arrepender. Então, é melhor você buscar logo o atendimento de um especialista. Tá bom? E não adianta no Brasil sem alergia, porque a gente não é alta complexidade. A gente resolve asma, rinite, dermatite atópica, eczema atópico, dermatite seborreica, o que for, problema imunológico a gente resolve. Agora, infelizmente, essa questão é muito específica. Essa questão porque envolve um risco muito grande durante o procedimento. Coisa que um teste alérgico é praticamente um risco que é muito pequeno, quase zero. E a gente tem todo o equipamento necessário para tirar o paciente da crise, para procedimentos de baixa complexidade. Agora, esse procedimento é de alta complexidade. Esse procedimento você tem que procurar um centro de referência. Tá bom? Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti